Salve, salve rapaziada! Geração Gamer na parada e antes de tudo, não é clickbait, é informação oficial sobre o eFootball, tanto para consoles, PC e para mobile. Nessa madrugada aqui no Brasil, dia normal para o pessoal lá na Ásia, mais especificamente na Malásia, rolou um evento onde a Konami finalmente revelou imagens e coisas que terão no eFootball 2024. A gente vai conferir o que está rolando por aí e o que já saiu nos sites lá do País dos Caras, onde tem informações que sim, teve um vídeo revelador que mostrava tudo que até o momento a Konami preparou para o eFootball 2024. Sei que tem muita gente esperando o Master League rumo ao estrelato, mas de início os caras revelaram mais coisas detalhadas a gameplay. E aí rapaziada, a primeira grande imagem aí do eFootball, que aparentemente vai ser aí no início, né? Está numa tela da TV lá que os caras conseguiram filmar e por essa imagem já tem uma notícia boa, né? Dá para ver que as cores mudaram do azul e amarelo, chatão para caramba, muito forte e muitas pessoas não curtiam. E agora está mais para um preto e roxo, o que na minha opinião ficou muito mais bonito. Já já a gente vai ver imagens, mais imagens aí que surgiram, né cara? Mas antes disso, ó, essas imagens aqui são do evento lá, onde os caras tinham influenciadores, tinham também os players e também até um jogador aí lendário do futebol da Malásia, que aqui no Brasil ninguém vai conhecer, tenho certeza, mas aí o que eles estão mais dizendo aqui, ó, no site da IGN, lá na Ásia, é essa informação aí, ó, que a Konami finalmente revelou imagens e quem curtiu, mano, quem jogou, curtiu. Tem a galera jogando aqui também, ó, os asiáticos ali, todos animadões, mas por essa imagem, você pode ver aqui, ó, a cor do placar ainda está em azul e amarelo. Isso aqui era só um teste, mas os caras já jogaram com essa nova mecânica. E a principal, segundo todo mundo que jogou, é a questão da jogabilidade, do tempo de resposta do chute. Quem joga hoje e jogava também no eFootball 2022, está ligado que você aperta para chutar o seu jogador, por melhor que ele seja, tem um delay gigante para ele movimentar, esticar a perna e bater aí. Até você fazer isso, normalmente o zagueiro já vem te tomar bola. Agora, segundo quem jogou, esse tempo está literalmente zerado. Você aperta, o jogo responde na hora. Tanto para chute, provavelmente terá aí para passes e para lançamentos. O que, de certa forma, deixa o jogo muito mais dinâmico e divertido. Porque, véi, o tempo de resposta do eFootball é o principal problema que eu estou encontrando aí nessas gameplays que a gente sempre faz, jogando como a estrelato, entre aspas, aqui, simulando amistosos e tudo mais. Vamos ver se vai ter mais coisas além disso. Nesse evento, os caras revelaram aí a permanência de mais uma parceria com o Manchester United e também a parceria longa que eles têm lá com o futebol asiático. Mas dá uma ligada. A apresentação inclui uma montagem de vídeo. Eles fizeram um vídeo mostrando todas as mudanças significativas com foco na mecânica de jogo, movimento e atualizações de animação, o que pode ser bem maneiro, né? Aquela, principalmente, a do início do jogo, que mostra todos os jogadores no vestiário vindo com uma maletinha de boa para aí começar o jogo. Véi, já deu, né? Tem que ter animação diferente dessa. Tem que ter alguma coisa tipo o que tem no EA Futebol Clube. E tinha também no FIFA 23, jogadores descendo do ônibus, a torcida esperando lá de fora algo para ter aquela imersão a mais. Provavelmente, ainda não são muitas animações, mas pelo menos a gente já sabe que por esse vídeo eles revelaram animações diferentes. E quer dizer, né? Que estão tentando, pelo menos, melhorar um pouquinho da desgrama que eles fizeram quando terminaram aí o PES 2021 e partiram para o EA Futebol. Olha aí, segundo os caras, tem uma melhoria notável a execução instantânea dos chutes, como eu falei para vocês, lances livres, que seriam as cobranças de faltas, escanteios e tudo mais. E criando um fluxo contínuo durante a partida, já que esse movimento de resposta dá muito mais rápido. Ó, embora detalhes específicos sobre a nova jogabilidade, que sim, né? Segundo eles, terá aí diferente do EA Futebol 2023, mas a Konami não chegou a revelar muito mais sobre isso. Agora o detalhe que eu vou focar, mano, que provavelmente, se realmente for verdade, mas bem que não dá para confiar muito na Konami, mas vamos dizer que vai ser verdade o que eles disseram. A gente pode ter um futuro ainda para o EA Futebol, porque, ó, segundo a Konami, enfatizaram aí o seu compromisso com o feedback dos jogadores, com o objetivo de elevar o EA Futebol acima de seus concorrentes. Isso pode envolver a introdução de elementos mais criativos do modo Dream Team, conectando os jogadores com estrelas do futebol. Segundo isso, entre aspas, né? A Konami está dizendo que vai tentar ouvir mais a gente que joga o game deles há tanto tempo e tentar ouvir um pouco mais do que a gente pede. O que todo mundo pede é Master League. E a gente sabe que a Konami já cravou, vai ter sim no EA Futebol, mas, aparentemente, segundo informações ainda não 100% certas, ela está prevista apenas para novembro, ou seja, sai em setembro, mas dois meses ainda sem Master League. Mas o que a gente ainda pode sonhar é que na estreia, no lançamento do EA Futebol 2024, possa já vir com o modo editar, o que seria excelente para quem joga nos PCs, porque dava para fazer patches, criar vários uniformes licenciados, faces dos jogadores, muitas copas offline, teria essa possibilidade sim até a Master League. E sobre o rumo ao estralato, ainda não foi falado nada, provavelmente de início, se tiver novembro, vai ser a Master League e se tiver um bom feedback na Master, provavelmente eles vão criar coragem na cara e vão meter um rumo ao estralato que todo mundo também curte pra caramba. E agora é o seguinte, a versão de Mobile também foi jogada, foi testada aí nesse evento. E vamos dar uma olhada aqui nas imagens, cara, que a gente tem mais para a versão de console. O Mobile só disseram que testaram também, provavelmente vai vir com tudo que tiver aí na versão de consoles e PC que deve sair antes, como sempre sai, né? E olha só um outro detalhe, um print aí que alguém tirou desse detalhe da rede. Sim, aparentemente a rede do jogo foi mudada, não é aquela parede que se tem hoje em dia. Nessa imagem já é a jogatina dos caras nessas novas mecânicas fazendo o teste, mas como vocês podem ver, tá ainda o amarelo e azul, não é as cores originais que terão no eFootball 2024. Mas por esse print a gente já vê algumas coisas extra-campos, como é o detalhe aqui ó, das bandeiras da torcida, que sempre teve no PES, mas que não tinha no eFootball. E um print que chegou aí recentemente, velho, no momento que eu tô gravando esse vídeo, segundo informações aí do eBrothers, um cara que há muito tempo tá aí na comunidade do PES, esse teste que eles fizeram na Malásia, só tava disponível dois times, o Manchester United, que eles usaram o evento justamente pra promover, né, a parceria com o Manchester e também o Barcelona, que recentemente a Konami anunciou essa parceria e que de certa forma, velho, são os dois carros-chefes deles aí pro eFootball 2024. Mas então né rapaziada, é isso aí ó, eFootball 2024, uma boa informação, essa mudança de cor aí vai já dar uma ajuda e essa mecânica nem se fala, né. Vamos torcer pro nosso PES vir aí, com o nome de eFootball mesmo, mas voltar com os modos que a gente tanto ama, principalmente a Master League e o Rumo ao Estrelato. Tamo junto, deixa aí nos comentários o que vocês acham, se estão com expectativa, provavelmente nos próximos dias vai ter muita coisa sendo revelada, mais eventos aí da Konami, provavelmente na Ásia, já que eles sempre lançam por lá pra depois vir pro Ocidente. Tamo junto e até a próxima!